A discussão sobre o projeto que criminaliza o abuso de autoridade de magistrados e integrantes do Ministério Público tem causado polêmica e dividido especialistas. Afinal, juízes e procuradores deveriam ou não ser punidos se ultrapassarem os limites da lei. O projeto aprovado pela Câmara esta semana diz que o juiz pode ser processado se julgar quando estiver impedido ou suspeito, exercer atividade político-partidária, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento. Já um procurador pode responder por crime de responsabilidade se receber honorários, percentagens ou custas processuais, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, participar de sociedade empresarial. No Senado, o presidente Renan Calheiros também apresentou uma proposta parecida. Em debate no plenário, o ministro do STF, Gilmar Mendes, discordou do juiz Sérgio Moro sobre a punição a magistrados e integrantes do Ministério Público e deu exemplos que encontrou no sistema carcerário. Encontramos um caso no Ceará, senador Tasso, um sujeito preso há 11 anos provisoriamente. No Espírito Santo, encontramos, senador Caiado, um sujeito preso há 14 anos provisoriamente. Isso fala da responsabilidade de nós magistrados, que não estávamos sequer acompanhando esse processo. Casos como tais, juiz Sérgio Moro, de evidente abuso de autoridade. Procuradores que atuam na Lava Jato chegaram a afirmar que a proposta seria uma forma de punir o Ministério Público por conta da Operação Lava Jato e ameaçaram renunciar à força-tarefa caso o projeto se torne lei. Para um dos integrantes do alto escalão do Ministério Público e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, o Congresso tem soberania para alterar qualquer projeto, mesmo os de origem popular. A coleta de assinatura não fixa o processo legislativo, não é isso? Então o Congresso não é obrigado a aceitar o prato feito. O Ministério Público tem que respeitar a decisão do Congresso do mesmo jeito que respeita as decisões judiciais. Mas a aprovação da medida na Câmara também deixou margem para outra questão. Estaria o Judiciário acima da lei, com carta branca, para agir como bem entender? Este cientista político defende que o tema merece mais discussão. Nós todos somos iguais e temos que avançar nesse sentido. Não há melhor ou pior, não há superior ou inferior.